Antes de mais boa tarde Bela demais E eu só tenho pena E não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi Eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim Acho que podem cantar esta música comigo? Quero ouvir vai Ai como ela é Vai Bela demais E eu só tenho pena E não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em mim Algo que eu não vi, então perdi Eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim Fiquei a saber Que uma canção não chega Há muito mais a fazer Pois quem não cuida perde Eu não quis ver Pensei que ao serem de sedar Todas as canções que eu escrevi Tu ficarias para sempre Mas não Te dei atenção E deixei-te escapar Por entre os dedos E os teus segredos E uma história por acabar Ai como ela é bela Bela demais E eu só tenho pena Já não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi Eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim Fiquei a saber Que uma carta não chega Com os teus segredos Com os teus segredos E uma história por acabar Ai como ela é bela Bela demais E eu só tenho pena Não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi Eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de longe Longe da loucura Para uma vida melhor Por entre os dedos E os teus segredos E uma história por acabar Ai como ela é bela Bela demais E eu só tenho pena E eu só tenho pena Já não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi Eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde